MÚSICA Para a vetura, cada cliente é único e o sonho do cliente é a meta ser atingida. Para a vetura, pioneira em laterais slide-out e a personalizar projetos de interiores com acabamentos especiais, a versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Vetura. Sonhos que viram realidade. MÚSICA 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 Olá, bem-vindos ao Van Life Real. Chegamos aqui em Pomerode, em Santa Catarina Em um dos maiores encontros de motorhomes do Brasil É o encontro do grupo Roda Mundo Com mais de 500 veículos É enorme Além dos motorhomes, o que a gente encontra aqui nesse encontro, amor? A gente encontra uma feira de grandes empresas do Brasil Voltadas ao segmento E uma diversidade muito grande de campistas e de caravanistas, né amor? Além de toda a programação que foi aí formulada pelo grupo do Roda Mundo Onde tem jantares, onde tem café colonial Ah, isso deve ser uma delícia Disseram também que tem almoço Isso E como é que faz pra conhecer um pouco mais deste evento Além de ver aqui na televisão, né, na Vale TV Como é que faz pra conhecer, amor? Tem o site aí do Roda Mundo com todas as informações Em breve também vai ter todo o calendário do ano de 2020 Onde as pessoas podem acompanhar todos os eventos que é organizado pelo grupo Aqui de Santa Catarina é o Roda Mundo E tem os outros grupos também dos outros estados Correto Nós estaremos fazendo então todos os vídeos pra vocês As fotos Você pode também entrar no nosso Instagram Barra Van Life Real Pra curtir um pouco mais deste grande encontro que está acontecendo aqui Pra quem vem a Pomerode visitar também Existe o que, amor? Existe a Rota das Casas de Jornel Além de outros pontos turísticos Que essa cidade é a cidade mais alemã do Brasil Então tem muitas rotas aí pra receber muito bem os turistas E o pessoal é muito querido Já nos recepcionou muito bem aqui na entrada Exatamente Tenho certeza de que esse você aí vai ser muito bacana E como a gente sempre fala O Van Life Real tem o dever de mostrar tudo isso pra vocês E trazer você que está aí sentado na poltrona pensando Um dia eu vou acampar Um dia eu vou comprar um motorhome E como a gente sempre fala Não deixe pra amanhã Comece hoje Venha de barraca Venha de trailer Compre um motorhome E venha com a gente nessa grande aventura 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 Tchau, tchau. Fala pessoal, então assim ó, chegou a noite, o pessoal tá acabando de fechar as portas das exposições dos motorhomes, então vai rolar um baita de um café colonial pra todos os campistas e expositores que estão aqui em Pomerode no encontro do Roda Mundo. Galera, eu tô com água na boca, daqui a pouco vai largar ali a galera pra ir começar a se servir e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem agora. Se liga. Música Bom pessoal, como você sabe que eu não um brinco em serviço, aí eu fiz um pratinho modesto, porque como vocês sabem, nós do VanLive, a gente tá treinando e a gente tá numa dieta pra pegar a estrada e aí a gente vai comer só aquelas coisas mais normais e tal, tal, tal. Vai me ver esse pessoal aqui de Pomerode, que tá muito de parabéns, fazer isso com a minha dieta e fazer isso comigo. Gente, olha aqui demais, tem até cereja. Então, bora se deliciar. Música 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 Pessoal, estou aqui com o Juca, sócio proprietário da Vetura Motorhomes, que tá aqui participando desse grande encontro do Roda Mundo aqui em Pomerode. E aí Juca, o que você tá achando aqui esse encontro? Então, Carol, nós temos aqui mais um ano participando do Encontro do Motorhomes do Roda Mundo, né, aqui em Pomerode. E a Vetura sempre presente tá aqui com um belo carro, que é o nosso modelo Greenhouse. É o primeiro chassi Mercedes automático, né, um excelente veículo. E como vocês estão vendo aí, né, o movimento tá grande, né, e já vendemos o carro, né, então temos aí... Super feliz, né, super feliz, né, super feliz, né, e vai participar todos os outros encontros, a Vetura vai estar sempre presente, né? Sempre presente, vão acompanhando nós aí que vocês vão estar vendo nós aí sempre em alto. Tu sabe me dizer quantas pessoas estão vindo visitar os carros aqui na Vetura? Nós temos aqui hoje, nesse evento, quase 600 motorhomes, então isso dá uma média de 2 mil pessoas, mais ou menos. Sem contar o pessoal aqui da cidade e região que estão vindo conhecer, né? Exatamente, nós temos aqui todo o pessoal da região, né, hoje como é o final de semana, então tá tendo bastante visitação de todas as regiões de perto aí. Que legal, então, que a Vetura tenha boas vendas, temos aqui outras marcas também expondo, e deixo um abraço pro pessoal de casa, convidando pro próximo, enquanto que vai ser lá em Canela. Isso aí, em novembro agora, esperando vocês em Canela e com certeza visitar a fábrica que fica em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Para a Vetura, cada cliente é único e o sonho do cliente é a meta ser atingida. Pioneir em laterais slide-out e a personalizar projetos de interiores com acabamentos especiais, A versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Vetura. Sonhos que viram realidade. E aí, pessoal. Os projetos são desenvolvidos. Os projetos são desenvolvidos. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Se inscreva no canal 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 E aí 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 a versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Letura. Sonhos que viram realidade.